Já virou quase que um jargão, a gente olha nas redes sociais ou às vezes as pessoas conversando Nossa, todo mundo, nenhuma igreja mais quer saber de missões ou culto missionário Ou não estão enviando missionários ou não estão enviando oferta Porque tem dinheiro para o ar-condicionado, mas não tem dinheiro para o missionário Então sempre fica uma igreja que alguém que está assistindo a gente Um líder, um pastor ou um líder de um grupo Eu quero contribuir com missões e nossa igreja nunca teve esse hábito Começa por onde ou fazendo exatamente o quê? Então eu sou de um grupo que começou o Vocari Vocari é um movimento no Brasil para trabalhar vocação Então é uma história muito bonita como começamos isso A ideia de alguns era fazer um congresso missionário para jovens E eu falava assim, gente, ninguém vai lá E o medo de quem vai amanhã? Porque hoje, sabe, a forma como foi feita as coisas É culpa nossa do missionário, sabe? Missionário, ele usou como tática e como metodologia só falar de desgraça Então, por exemplo, eu conto minhas bagunças da guerra, não sei o que Faço todo mundo rir e pronto, não preciso, ai gente, porque sabe, eu sofri Então o missionário chega lá, porque a vida Com as fotos Aí os jovens vão ficando assim cada vez mais Eu, hein? Estou fora, né? A gente tem uma brincadeira na nossa família Me erra, hein? Me erra Então, às vezes algum pastor me liga e fala Não sei, vamos fazer um congresso Eu já falo Desculpa a brincadeira aqui Não, claro Espero que nenhum pastor me interprete mal Eu já falo Pastor, se o senhor trocar o título aí, congresso missionário, eu vou Congresso missionário, estou fora Então, por quê? Eu falo sempre Vamos ter outro tema Que nós vamos trazer o jovem para essa reflexão E quando ele vê, nós estamos falando esse assunto sem ele saber Porque hoje o mundo mudou Então, a discussão do Vocar é justamente essa Foi o que eu falei para eles Se chamar juventude para falar de missão, ninguém virá Mas nós vamos chamar a galera para discutir sentido de vida Discutir razão de viver Qual o sentido da tua vida? Você vive para quê? Por que você está aqui no planeta? Está a passeio? É E aí a galera fica assim Opa! Então, eu quero sim discutir isso O que eu estou E eu falo sempre Por que Deus te colocou aqui? Por que eu estou aqui? E aí, então, essas conferências Sempre, quando eu vou, a gente põe outro nome Por exemplo, fizemos um em Angola agora Os jovens me chamaram Da biblioteca deles lá Municipal Um auditório grande Aí ele falou Ai, missionário Então, põe aí Eu vou sugerir o tema Vocação Vocação e escolhas Você aceita qualquer coisa? Ah, boa! Ó, ficou assim Muitos caras do lado de fora Não conseguiram entrar E eu dei minha mensagem Dei meu recado Só não fiz apelo missionário ali Entendeu? Porque ali a galera vê assim Meu, é isso aí que eu quero Tal Porque quem vai convencer a pessoa Não sou eu É o Espírito Santo Não é? Então, eu acho que a gente tem que mexer No sentido de vida das pessoas Não precisa falar Conferência missionária Meios das missões O domingo da missão Quem vai contribuir? Porque parece que tem essa coisa Mostra as fotos, né? Ou então manda um boletim missionário O que foi adotado pela igreja Mas só com histórias Assim, super tristes Nossa, assim Diferente Sensacional Muito diferente E muito mais Como eu diria Mais tocante, né? Mais perto das nossas Dos nossos dilemas de hoje Que a gente vive Que é a busca de significado Isso aí Lindo demais A senhora disse que conversa muito Com adolescentes, com jovens Para preparação Para despertar da vocação Quais são as dicas? Como? Quais são as dicas Que a senhora costuma dar Para quem quer descobrir A sua vocação Quem quer se descobrir Numa vocação, por exemplo Oh, fofo Quer dizer Eu aqui em cinco minutos Vou falar Que a gente fala Muita coisa Mas, resumidamente Assim O que gosto muito De conversar com eles Eu tenho vários métodos Palestras Eu tenho palestras Só sobre Por exemplo Essa era Eu não quero qualquer coisa Então, eu dou palestras Sobre um tema específico Mas, para descobrir Se é vocação missionária Ou não Eu tenho uma Porque muito jovem Acha que para ser espiritual Estar perto de Deus Ai, eu tenho que ser missionária É que é impossível Eu ser um médico E eu também sou Eu falo Você médico E o missionário É a mesma coisa O pastor Todos nós participamos Do que Deus quer fazer no mundo O pastor Ed Sempre fala isso Deus precisa de dentista Também No mundo Precisa de médico Bombeiro Engenheiro Engenheira Médica Eu também já estou aqui Só no masculino As meninas vão me matar Então Eu falo assim Viva a sua vocação Inclusive eu tenho um livretinho Não é livro Um livreto É um e-bookzinho Que até a Ultimato Disponibiliza sempre É gratuito Acho que é gratuito Em alguns momentos Chama Todos somos vocacionados Porque criou-se esse mito No meio evangélico Mas só o meio evangélico Tem esse mito Que vocação É só pastor e missionário Então eu trabalho muito Essa questão também Resgatando Uma das bandeiras Da reforma Lutero Defendeu muito isso Na reforma O sacerdócio De todo cristão Então Que Todo Todo mundo Tem vocação Só que Cada um Tem um tipo de vocação Então A minha é missionária Mas a sua pode ser outra Mas você também é vocacionado Mas aí tem várias dicas Sabe Aí Vai no vocare Inscreva-se no congresso É isso aí E aí você vai conhecer Qual que é o meu site? www.vocare? Eu vou falar no vocare da Bahia Agora em junho Em Vitória da Conquista Opa Carra boa Bahia Estamos chegando Então sempre tem Por região também Esse ano não vai ter nacional É regional Mas tem várias Dicas Falas da gente Sobre viver Ali onde você está E que nem Essa é a parte que eu acrescento Nem sempre é com alegria É a convicção De que você faz bem aquilo De que ali é o teu lugar Com aquelas pessoas Naquele momento Disposição para pagar preço Disposição para estar na contracultura Às vezes Porque às vezes o pai pressiona Você tem que fazer medicina Então como você vai trabalhar Essa coisa da pressão familiar Se você fala Eu quero ser ator Pai Eu quero fazer teatro Ixi Meu filho Então Mas tem várias coisas É complicado falar aqui Muito bom Mas já falou bastante Já inspira demais Eu estava aqui agora pensando Na história lá dos mornos Que são vomitados E fico Hoje Se eu fosse resumir Em uma palavra O nosso papo É assim Intensidade Intensidade Isso assim Me inspirou Assim profundamente Ver a intensidade Com que Você abraçou Cada uma das coisas Estou assim Profundamente emocionado Uma das minhas buscas Particulares na vida É chegar Numa determinada idade Com vida e vivência Tranquilo comigo mesmo Falar o que eu fiz Em tudo o que eu fiz Eu fui tudo o que eu podia ser Que legal Eu sinto isso na senhora É impressionante Eu nunca vi Eu já vi muito missionário falando Sou do meio IPT costal Então Nossa Eu nunca vi alguém falar Sobre missões Com uma tranquilidade Uma leveza Ri Fala de missão E arrancar risada Geralmente E mais que isso Com um brilho nos olhos Nossa Apaixonada Exatamente Não E velha Ainda falo para jovens Por exemplo Velha Aí quando eles me chamaram Para a vitória da conquista Falei Mas galera Eu estou velha Eu chamo as jovens Mas é de falar para vocês Gente E gostam Porque é fácil Palhaçada com eles O professor Eric Me mandou aqui Obrigado Eric Um abraço Deus abençoe Ouvindo a Nauzira Me fez ainda acreditar na igreja E não digiti de tudo Muito obrigado Por compartilhar Esse lindo testemunho Obrigado gente Aí Que legal Maravilha Um abraço Obrigado